Foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial a lei que dá direito aos beneficiários do Auxílio Brasil fazer empréstimo. Vou contar todas as novidades para vocês. Nesse vídeo eu trago informações exclusivas sobre requisitos, prazos, datas, taxas de juros e quando começará a pagar. Mas em troca da informação, peça sua ajuda deixando um gostei no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre informado. Mais um passo foi dado e cada vez está mais próximo para o beneficiário do Auxílio Brasil ter o dinheiro do empréstimo em seu bolso. Ontem foi publicada a lei 14.431 de 2022 e muita coisa que antes era divulgado como suposição, agora podemos falar que é verdade, pois é o que está escrito na lei. A justificativa do governo ao sancionar foi que a intenção é tenuar os efeitos da crise econômica que atingiu as famílias brasileiras durante o período de pandemia, uma vez que o benefício previdenciário ou assistencial é muitas vezes a única fonte de renda familiar. A margem para o empréstimo realmente ficou de acordo com a previsão, vai ser de 40%, e quem tem a responsabilidade de pagar essa dívida é o beneficiário. Isso quer dizer que se a pessoa deixar de receber o benefício, ela ainda terá a obrigação de pagar o empréstimo. O prazo para pagar vai ser de até 24 meses, ou seja, 2 anos. Uma surpresa foi que apesar de o benefício irá ser pago no valor de R$600, o valor que vai ser considerado para aplicar mais dos 40% é de R$400, então a pessoa poderá ter uma dívida de empréstimo com parcelas que não ultrapassem a quantia de R$160. O empréstimo consignado é um tipo de empréstimo onde é descontado automaticamente o valor da dívida na folha de pagamento. No momento da formalização do empréstimo com a instituição financeira, será necessário que seja feito alguns esclarecimentos. Deve ser informado através de documentos qual o valor que a pessoa irá receber do benefício após o desconto do empréstimo, as taxas de juros que serão aplicadas, quanto a pessoa vai pagar pelo empréstimo e quanto tempo tem para fazer o pagamento. Tudo isso é para a pessoa não contratar o empréstimo e depois ter uma surpresa e acabar comprometendo sua renda mais do que o previsto. O autor da medida que deu origem à lei disse que a intenção é estimular o crédito no país, que as taxas cobradas dos clientes bancários são significativamente mais baixas do que em outras espécies de operações. O limite da taxa de juros ainda não foi divulgado. O que está sendo falado por aí no momento são somente especulações, pois não foi publicado oficialmente em lugar nenhum a porcentagem. Mas essa informação está prevista para sair ainda nessa semana após a publicação de um decreto. No momento, algumas instituições financeiras têm feito um pré-cadastro para aquelas pessoas que têm interesse de fazer o empréstimo. Ele tem funcionado como uma fila de espera onde as pessoas aguardam a publicação da regulamentação. Nesse documento, vem especificando taxas entre 4% e 5%. Mas eu não acredito que cobre tudo isso. Acredito que o limite seja em torno dos 2%, pois o público que será ofertado esse empréstimo são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, são pessoas que estão precisando de ajuda, são pessoas que só vão pegar esse empréstimo porque tem uma grande precisão no momento. Inclusive, se a pessoa fazer o pré-cadastro e nele estiver uma taxa de juros maior do que o limite previsto no decreto, saiba que essas taxas são consideradas abusivas. O empréstimo tem que ser liberado respeitando a regulamentação e você não tem a obrigação de pegar o crédito onde foi feito esse pré-cadastro. Recomendo até que pesquisem bastante, procure vários bancos, veja qual é o mais vantajoso, tenha paciência e contrate a melhor opção. Resumindo, muitas informações concretas dependem da divulgação do decreto. Ainda não foi fixado o limite da taxa de juros, o valor que vai ser liberado para o empréstimo e quando irá começar a liberar esse dinheiro. Deve ser feito também o credenciamento das instituições financeiras. Acredito que não deve demorar muito para que tudo seja regulamentado. Pessoas próximas ao governo confirmam que nas próximas semanas estará tudo concluído. Sei que muitos têm informado por aí que vai ser liberado R$ 2.500, R$ 3.600, já vi divulgarem até R$ 6.237, mas a verdade é que não foi publicado isso em nenhum lugar. Tudo isso só vamos saber quando sair o decreto. Vejam que muitos informaram que seria possível pagar parcelas de empréstimo de até R$ 240, podendo levar em consideração o auxílio no valor de R$ 600, mas não é verdade, será somente R$ 160, pois irá levar em consideração o benefício de R$ 400. Isso é o que está previsto na lei. Eu só vou trazer informações para vocês de fontes verdadeiras, fontes oficiais. O empréstimo foi liberado, falta regulamentar algumas coisas e credenciar os bancos. Caso você tenha alguma dúvida que não foi esclarecida no vídeo, deixe sua pergunta no comentário que irei responder o mais rápido possível. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!